Foi realizada hoje cedo na região de Rio Preto uma operação para combater o tráfico de drogas. Como você viu, o repórter Fernanda Marion está acompanhando tudo e agora ao vivo tem as informações para a gente. Já tem o balanço de quantos mandados foram cumpridos. Fer, bom dia. Bom dia para você, Casa Grande. Bom dia a todos. Já sim, a gente divulga em primeira mão. Até agora já foram presas 62 pessoas, incluindo os mandados de prisão e também prisões em flagrante. Além disso, já foi apreendida uma grande quantidade de droga e os policiais trabalham agora para contabilizar toda essa apreensão. Essa operação foi chamada de sinergia e ela tinha 125 mandados de busca e apreensão a serem cumpridos e mais 100 de prisão. Mais de 300 policiais participam dessa operação que continua em andamento nesse momento. As regiões são aqui de Rio Preto, Catanduva, Novo Horizonte, Fernandópolis, Votuporanga e Jares. Ao meu lado está o doutor Paulo Sumariva. Ele é delegado assistente aqui do DENTER 5, que comanda toda essa operação. Bom dia para você, doutor. O que deu origem para essa operação? Foi uma investigação? Como é que foi o trabalho? Bom dia, bom dia a todos, bom dia aos telespectadores. Essa operação teve início justamente visando o combate ao tráfico de drogas, levando em consideração a proximidade do carnaval. Foi um trabalho de investigação de inteligência, onde todas as seccionais, então são mais de 100 municípios envolvidos com isso, todo um levantamento que foi feito, todo um trabalho de equipe e esse trabalho acabou gerando nos mandados de busca, nos mandados de prisão que estão sendo cumpridos hoje, justamente para você aprender a droga, tirar isso de circulação do mercado. Isso contou também com o trabalho de inteligência da Polícia Civil para conseguir identificar os criminosos, os pontos de venda de drogas, né? Sim, sim. Basicamente é um trabalho de inteligência. É um trabalho que denota tempo, muito trabalho, muita gente envolvida e o resultado é esse, né? Está sendo um resultado muito positivo. Nós não temos os números oficiais ainda, porque a operação ainda está em andamento, mas há uma grande quantidade de droga apreendida, muitos policiais envolvidos, né? Muita gente presa, mais de 60 mandados de prisão até agora cumpridos, então isso mostra, né, assim, um sucesso da operação. Doutor, o senhor falou que tem o principal objetivo de combater o tráfico de drogas nessa época de carnaval, porque a polícia sabe que aumenta a demanda ou talvez o consumo, o movimento desse tráfico nessa época do ano. É, são épocas de festa que geralmente ocorre um aumento, né, da oferta. E é isso que a gente trabalha, óbvio que esse trabalho ocorre o ano todo, né? Mas nessas épocas mais especiais, a gente, né, a gente realiza um trabalho mais especial em cima disso, justamente para tentar combater, né, e evitar que essa droga chegue no mercado. A importância é justamente essa, de evitar que essa droga chegue ao mercado e é um combate, um golpe também no tráfico, nos traficantes, né? Sim, sim, a polícia sempre trabalhou em cima disso. O foco principal é o tráfico de drogas, é o crime organizado, né, e é isso que foi feito. Esse trabalho hoje, na verdade, ele coroa, né, uma investigação de meses, que foi focado no carnaval, claro, mas isso não vai parar. Nós teremos mais operações, né, isso é um ritmo de trabalho que a Polícia Civil, né, aqui no DEN-3-5, a gente implementa a todos os policiais. Como é que os trabalhos continuam a partir de agora, só para a gente encerrar aqui a entrevista com o senhor? Sim, né, esses inquéritos serão instaurados, serão todos encaminhados para a Justiça, né, as prisões em flagrante serão encaminhadas para audiência de custódia, e com o inquérito policial instaurado, né, a investigação continua, não para. Muito obrigada pela sua participação, doutor. Então, lembrando, casa grande, que os policiais ainda estão na rua, a operação segue até o final da tarde de hoje. Combinado, Fernanda, obrigado pelas informações. Fernanda trazendo a primeira atualização oficial, informação sempre chega primeiro aqui no nosso SBT interior, e ela continua acompanhando e também atualiza a gente na segunda edição do nosso jornal. Obrigado, bom dia para você, um bom trabalho. Obrigado.